Ducato Premiperra E aí concorrência, quem toca de verdade está na área. Ei, chegamos com algo diferente dessa vez. Um projeto ousado, com a identidade da família Premiperra. Chegando com força e muita qualidade. Fizemos esse projeto não apenas para ser um dos melhores, mas também para vocês apaixonados por som automotivo. Ducato Premiperra Ducato Premiperra Moisés Longa Trouxemos um brinquedo novo. Ducato Premiperra São José dos Campos, São Paulo Bye Bye Paulinho A máquina do som Ducato Premiperra Ducato Premiperra Ducato Premiperra Pra quem duvidou, estamos aí. A nova Tucato Premiperra. Agora, muito mais forte. Vocês estão preparados? Então parem e sintam o deslocamento de ar. É o tempo! Amamos uma bela melodia, mas somos apaixonados pelo grato. Tucato Premiperra. O grave que me faz feliz é o mesmo que te perturba. Tucato Premiperra. A tecnologia é nossa. A alegria é sua. Você está sendo entubado pela Tucato Premiperra. Tucato Premiperra. Mais uma qualidade. Beijei. Moisés Moura. E pra você que não tem criatividade, só resta copiar. Então copia. Tucato Premiperra. Tucato Premiperra. Tucato Premiperra. Está na área. Tucato Premiperra. Mais qualidade. Mais potência. Mais potência. E muito mais agressiva. Moisés Moura. Moisés Moura. Moisés Moura Moisés Moura Moisés Moura Moisés Moura Moisés Moura Moisés Moura Saai sapo Ducato Prêmio Terra Autofalantes Seven Driver Módulos Tarampes Ducato Prêmio Terra Moisés Moura Moisés Moura Moisés Moura Moisés Moura Moisés Moura B.J. Moisés Moura Aí concorrência Inova, mas não copia Ducato Prêmio Terra 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 Módulos Tarampes Módulos Tarampes Ah, isso sim é grave Paulinho, a máquina do som Tuca, tupreme terra Tuca, tupreme terra Tuca, tupreme terra B.J. Moisés Moura Tucato, Prima e Terra Tucato, Prima e Terra Muitos acharam que era o fim, mas não imaginavam que, de repente, sugeria o retorno. Para muitos, impossível. Para nós, seria só questão de tempo. Estamos de volta. A nova Tucato, Prima e Terra. Agora, muito mais forte. Módulos Taramps Alto-valantes Seven Driver Tucato, Prima e Terra Tucato, Prima e Terra Tucato, Prima e Terra B.J. Moisés Moura Tucato, Prima e Terra Módulos Taramps Alto-valantes Seven Driver Tucato, Prima e Terra Cada batida, o grave é mais forte Balança Toma Balança B.J. Moisés Moura Isso vai ser divertido Você é a piada aqui E lá vamos nós Balança Bang, 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 Bang Bang, 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 Bang A tecnologia é nossa, a alegria é sua, módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final. E ponto final, alto-falantes Seven Driver, Ducato Prêmio Terra, aqui tem pressão e qualidade. Vai mexer na boda, vai mexer na boda, vai mexer na boda, vão rir se morder papo. Mais uma qualidade, beijing Moisés Moura. E pra você que não tem criatividade, só resta copiar. Então, copia! Está na área do Gato Premiperra, agora muito mais forte. Módulos Tarampes, alto-falantes Seven Drive, Força e Gravão. Corro do Dendê é um de invadir. Corro do Dendê é um de invadir. Mas com os alemão vamos se divertir. Eu dou o maior conceito para os amigos meus. Corro do Dendê também é terra de Deus. Porque no Dendê... Mais uma qualidade. B.J. Moisés Moura. Corro do Dendê é um de invadir. Parabababababababa. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Está na área do Cato Prêmio Terra, agora muito mais forte. Bota ré e vem nimi! Vem de mal aberta! Vem de mal aberta! Vem de mal aberta! Mais uma qualidade BJ Moisés Moura. Vem de mal aberta! 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 Ah, e não vale tapar os ouvintes. DJ Moisés Moura Módulos Terampes, alto-falantes Seven Driver 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 Cheguei O grave que você respeita Ducato Prêmio Terra Batendo sem piedade E sem essa chiadeira De cornetão Ah, e não vale Tapar os ouvintes P.J. Moisés Moura A essa hora da manhã Eu tô na onda muito forte A essa hora da manhã Eu tô na onda muito forte Módulos Tarampes Alto-falantes Seven Driver Pode, pode, pode P.J. Moisés Moura Paulinho A Máquina do Som É o sax maluco Respeita Porque o DJ É louco É só pra testar mesmo Essa parada Tô gravando aqui gostando Brincadeirinha É só testando coisa nova Valeu Ducato Prêmio Terra Cada batida O grave é mais forte A Máquina do Som Brincadeirinha É só testando coisa nova Valeu Alto-falantes Seven Driver Módulos Tarampes B.J. Moisés Moura Tó de caô Tô achando que é pica, iludindo os outros, vendendo porcaria Cinco segundos de grave, é fácil demais Quero ver tocar direto, igual a gente faz 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 Aqui o som não para, todo tempo é pressão As coisas mudam quando a gente bota a mão Aqui o som não para, todo tempo é pressão As coisas mudam quando a gente bota a mão Ao contrário de vocês, vendedores de ilusão Ao contrário de vocês, vendedores de ilusão Ao contrário de vocês, vendedores de ilusão Diago Campos, quem falou, quem falou, quem falou Pro DJ Naldi e pro DJ louco, onde a gente bota a mão, vem, vem O som vira outro, o som vira outro, o som vira outro Tá de caô, achando que é pica, iludindo os outros Vendendo porcaria, 5 segundos de grave, é fácil demais Quero, eu quero, eu quero, eu quero Quero vem tocar, direto igual a gente faz Quero vem tocar, direto igual a gente faz Aqui o som não para, todo tempo é pressão As coisas mudam quando a gente bota a mão Ao contrário de vocês, vendedores de ilusão As coisas mudam quando a gente bota a mão B.J. Moisés Moura Tá, papo é reto, quem quiser pular o muro tá baixo Tá, 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 tá forte, tá Tá pesado, tá O grave tá cruel, fazendo tu balançar O grave tá cruel, o grave tá cruel O grave tá cruel, fazendo tu balançar O grave tá cruel, o grave tá cruel O grave tá cruel, fazendo tu balançar O grave tá cruel Pesadelo dos comédia, é o terror do ser calcado Toca forte, de verdade é 100% um esculacho Quis me desafiar, vai levar mala pra casa Quis me desafiar, vai levar mala pra casa Tá tocando forte, e a potência é braba Tá forte, tá pesado, tá O grave tá cruel, fazendo tu balançar O grave tá cruel, fazendo tu balançar O grave tá cruel Pesadelo dos comédia, é o terror do ser calcado Toca forte, de verdade é 100% um esculacho Quis me desafiar, vai levar mala pra casa Quis me desafiar, vai levar mala pra casa Tá tocando forte, e a potência é braba Tá forte, tá pesado, tá O grave tá cruel, fazendo tu balançar O grave tá cruel O grave tá cruel O grave tá cruel, fazendo tu balançar Eu sou o Chucky, o boneco assassino Vem de mão aberta, ao som do violino Eu sou o Chucky, o boneco assassino E aí, comédia Vem de mão aberta, ao som do violino Vem de mão aberta, ao som do violino Tu quer calhar? Tu quer calhar? Tu quer calhar? Tu quer calhar? Tu gato treme terra Acesse somautomotivoij.com.br B.J. Moisés Moura 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 B.J. Moisés Moura